Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui trazendo armadilha de sobrevivência na selva para vocês pessoal Hoje estou usando aqui uma forquina em formato de V virado para cima Está aqui um graveto, alimento estou usando manga pessoal E essa peça aqui com entalho, onde vai estar puxando para cima aqui Olha só pessoal, muito fácil, já está armado Essa aqui não tem nem trabalho para armar pessoal, é muito simples, muito fácil Agora é só abrir aqui o laço, colocou o alimento aqui por dentro Olha aí pessoal, a facilidade já está armado, ok? Lembrando do cercadinho em volta, que é para o animal não roubar aqui pela lateral ou por trás o alimento A função dele vir por aqui pessoal, que vai ser sua única entrada, ok? Então vai estar funcionando assim, o animal vem, tem, 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 colocou aqui a pata pessoal Puxou aqui, olha aí pessoal a facilidade, essa aqui não falha não, olha aí Valeu pessoal, até o próximo vídeo